O que é a felicidade? Um conto chinês a respeito do assunto felicidade, onde o mestre e os discípulos subiam um monte para orar. Todos os dias eles faziam isso. Um dos discípulos, que era mais curioso, etc., numa das tardes que eles estavam subindo para a oração, já estavam no topo do monte, quando ele disse, mestre, o que é a felicidade? Como é que eu alcanço a felicidade? Aí o mestre olhou ao redor e encontrou um cesto divino. Esses cestos que são traçados com bambu. Ele disse, faça o seguinte, pegue o cesto, desça até o rio, está vendo o rio lá embaixo? Desça até o rio, encha-o de água e traga para mim. E aí o mestre mandou o discípulo extremamente obediente. Nós sabemos que um cesto de trançado de bambu não retém água. Aí ele foi, encheu o cesto, obviamente, quando chegou lá no topo do monte, o cesto estava vazio. E se você entendeu o que é a felicidade? Disse, não senhor. Pois então você desça, vá até o rio novamente, encha o cesto e traga aqui para mim com água. E o discípulo fez isso novamente e chegou lá com o cesto vazio. Aí ele disse, você entendeu agora o que é felicidade? Ele disse, não senhor. Ele disse, então desça novamente, encha o cesto com água e me traga. E aí o sujeito já desceu, tipo assim, Jesus, ou seja, Buda, porque não podia ser Jesus, aonde é que foi, por que eu fui perguntar? Aí ele desceu, a mesma situação, trouxe o cesto e disse, você entendeu o que é a construção da felicidade? Ele olhou para o cesto e disse, presta atenção no cesto. Disse, agora percebi. Ele não reteve a água, mas ele está mais limpo. E se a construção da felicidade começa exatamente dessa maneira. Nós precisamos começar a fazer um processo de limpeza das nossos conceitos ultrapassados em relação ao que é a felicidade e criar um processo que inclui novos caminhos. É interessante notar que dessa historinha simples nós vamos para a questão do próprio caminho montado na estrutura neuronal mesmo de quando Moisés chega com as, mais ou menos, quase 3.300 anos atrás, depende do historiador, não é? Porque nós temos o tempo contado como conhecemos a partir do Papa Gregório. Antes do Papa Gregório, o calendário era romano. Logo, ele trabalhava o calendário para um mundo conhecido e dominado por Roma. Ele trabalhava de acordo com as estações do ano. Então, a contagem do tempo, alguns historiadores colocam 3.300 anos atrás, outros colocam um pouco mais, um pouco menos, pouca diferença faz. Mas, Moisés chega com a questão de levar para o vulgo, ou seja, vulgarizar, a questão do Deus único. Aquilo que era mantido entre castas, que eram de grupos selecionados, passa com Moisés a ser vulgarizado, pelo menos para uma parcela da população, que eram os nossos irmãos hebreus. Ele, na realidade, estava mesmo criando caminhos novos, na questão, inclusive, não só, claro, atuando no espírito, mas abrindo verdadeiros caminhos, e são conexões neuronais, no cérebro dos indivíduos que ali se encontravam. Mas, até no grupo de estudo que nós estávamos, nós usamos esse exemplo. Se você tem um computador e quer fazer uma gravação, você precisa fazer um download de algum tipo de ferramenta para poder você fazer a gravação, está certo? O que você está propondo ali, quando você faz isso? Você faz um download dessa ferramenta para gravar, você está criando um caminho, uma alternativa para que a situação possa acontecer a partir de então. Moisés vem criar uma alternativa nova nos indivíduos a respeito da questão do Deus único, saindo do politeísmo e entrando para o monoteísmo. Politeísmo, muitos deuses, monoteísmo, o único Deus. Interessante notar que ele não vinha fazer muito mais do que isso, apesar de ter sido um dos grandes legisladores e um dos grandes sanitaristas da época. Ele não vinha fazer muito mais do que isso, porque ele entendia muito bem que a questão do indivíduo, pelo tempo de existência no plano físico, era extremamente reduzido. E essa situação dele estar desencarnado, estar reencarnado, ele continuava vivendo na mesma estrutura do inconsciente coletivo, das criaturas com as quais ele se relacionava. Ele estando desencarnado ou reencarnado, não mudava absolutamente nada, no seu padrão mental, na sua estruturação mental. Sua condição psicológica era a mesma. E, naturalmente, como a existência era muito curta, se saía, como Emmanuel vai nos ensinar, depois, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, se sai do túmulo e vai para o berço, sai-se do berço e vai para o túmulo, sem ter noção do que se está fazendo na vida, seja em que dimensão nós nos encontramos. Então, olha a importância de nós criarmos novos caminhos, abrirmos novos processos em nós mesmos, em relação à questão de aproveitarmos a existência de uma maneira integral, ou, pelo menos, ao mais conscientizado possível. Na realidade, o indivíduo, como vivia muito pouco, o padrão de existência, o padrão psicológico dele, estava muito voltado para aquela estruturação daquele Deus que, na realidade, era um senhor de exército, era um Deus privilegiador, era um Deus que fazia diferenças entre as criaturas. Vale lembrar que, no Brasil, em 1950, uma criatura, segundo o IBGE, foi quando começaram a fazer a medição de faixa etária, uma criatura vivia, no máximo, 45 anos. Ou seja, 40 anos de idade, o sujeito estava, uma criatura já velha, de idade, no português comum, pronto para desencarnar. Esse que o Bosfala estaria fazendo essa palestra, é materializado, porque já estaria desencarnado há 11. Para você ter uma ideia. Não vai muito longe. Na Alemanha, na década de 10, de 1910, logo antes do primeiro conflito mundial, que se dá de 14 a 18, um indivíduo vivia, nós estamos falando de país de primeiro mundo, 30 anos, aproximadamente. Imaginemos quanto tempo você vivia, aqueles que conseguiam sobreviver, na época onde Moisés se localiza. Então, a implementação, ou seja, a criação, esse download que Moisés faz, literalmente, para o Espírito que se encontra reencarnado, acaba preparando um terreno para quando Jesus chega. ele tem um terreno, claro, o terreno ainda é árido, ainda é bruto, mas ele chega, aí sim, já existe uma implementação, ele chega com uma reestruturação em relação àquilo que havia sido dito. Ele vai dizer, tendes ouvido de que amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo o contrário. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Veja que ele está fazendo o quê? Colocando uma nova estrutura, ou seja, em cima daquela que é rudimentar, ele vai colocar uma segunda proposta. Porque a base já estava solidificada. Porque nós estamos falando de Jesus entre Moisés de 1.300 anos. Então, a base estava solidificada, Jesus vem e coloca uma nova proposta. Ele coloca um novo caminho. E é interessante notar que nós falamos de caminho porque é caminho mesmo. Ele vai dizer para nós o seguinte em relação a isso. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. ninguém vai ao pai se não por mim. Não por mim na questão de ser uma figura estruturada como ídolo. Se bem que, ao longo dos séculos, nós fomos estruturando esta questão da ideologia em relação a Jesus. colocamos uma redoma em Jesus, santificando e naturalmente, em absoluto, denegrir a imagem da evolução conseguida pelo Espírito Crístico. Não é isso? E ao mesmo que, quando a redoma foi fechada, a gente enfiou o Evangelho dentro dele. E aí ficou totalmente vedada uma situação que era um trabalho momentâneo, onde o nosso relacionamento se dava em períodos. e, via de regra, alguns deles, inclusive classificados como responsabilidade, obrigação. Já fiz a minha obrigação, ou seja, era um momento reservado para a minha ligação com o Criador através de Jesus, que era o ídolo estruturado por nós, de acordo com os interesses de cada facção. E esta estruturação que servia para atender os interesses, como dissemos, ela estava ligada a determinados momentos e a determinados locais. Quando, na realidade, Jesus é vida absoluta, é vida pura. Por isso que, na, ele vai dizer que ele é a vida, porque a condição apresentada é de que não é seguir Jesus dentro dessa estruturação que nós fizemos, é viver Jesus. E ele, de fato, abre esse novo caminho, essa nova proposta. respeitando ainda as condições daquilo que a criatura tinha fortalecido em si mesmo. O Deus era antropomórfico. O Deus de Jesus continua com uma estruturação antropomórfica, ou seja, tem uma característica exatamente humana. Porém, uma característica humana no segundo piso, no segundo estepe, que é a característica do Pai. Ele quebra, ele faz uma alteração de paradigma, ele faz uma mudança de paradigma, saindo do Deus tirano para o Deus amor. Ele vai reestruturar a imagem de Deus, sem reestruturar ainda a condição da crença antropomórfica de que aquele Deus é algo semelhante a criatura. Porém, semelhante estruturalmente, quer dizer, na estrutura psicológica das criaturas que aceitavam dessa maneira, porém, agora não é mais aquele que castiga. É aquele que tem uma atitude de amar. Ele não castiga e também não perdoa, porque quem ama nem castiga e nem perdoa. tem as suas leis que são universais, onde as criaturas, e teríamos que esperar mais quase 1800 anos, para nos encontrarmos diante da doutrina, da doutrina espírita, que faz com que o Evangelho seja redivivo, com o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, onde se apresenta na realidade Deus aí numa condição superior àquela que ainda é montada e aceita na estrutura mental das criaturas, que é o Deus antropomórfico. Ele vai trazer e a primeira pergunta do primeiro capítulo, dada a importância do assunto é Deus, o título, e o Kardec pergunta aos Espíritos o que é Deus e não quem é, porque não personaliza e a resposta é Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. porém, olha que coisa interessante, como a proposta do Cristo era uma proposta para muito mais do que aquele momento, era o início. Jesus vem implementar o Evangelho, não era colocar o Evangelho e as coisas estão resolvidas, ele vinha implementar o Evangelho, é a semente, então é o download da condição nova para a mente do indivíduo. Interessante notar que Jesus implementa o Evangelho, mas sabia ele muito bem que nós, passado mais de dois mil anos da sua vinda, que nós não racionalizaríamos Deus. Ele sintetiza todas as leis e os profetas, até porque os nossos irmãos hebreus tinham mais de seiscentas obrigações para serem cumpridas, e uma delas, por exemplo, para os ortodoxos da época era não tomar banho, dia nenhum, de jeito nenhum. Tiago, que era seu irmão, por exemplo, era um ortodoxo. Imagina, é um preceito atrás do outro. E existem na ortodoxia, ainda, em determinados edifícios, que o indivíduo no sábado não pode sequer tocar lá, apertar o botão do elevador. Vai um cidadão na frente para tocar o botão do elevador. Veja que Jesus não desrespeita a estrutura de cada um, a estrutura psicológica da criatura. Ele simplesmente traz uma proposta nova e faz o que? Aguarda o tempo. Mas para aguardar o tempo, ele sabia que nós não conseguiríamos racionalizar as coisas relativas a Deus. Então ele facilita a vida. Ele sintetiza tudo no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mais racionalmente daquilo que a gente entende de Deus ainda não é possível. Mas a gente consegue racionalizar o próximo. Vem Emmanuel no livro Fonte Viva e diz o próximo é a tua ponte para com Deus. É através do próximo que você não é verdade? Você acaba chegando a Deus. Na realidade é uma coisa tão simples em relação a nossa vida. Se você quer agradar a mãe você faz o que com o filho? Trate bem o filho. Se você quer louvar a Deus quer louvar o pai o que a gente faz? trata bem a criatura a sua criação não só a criatura que lhe é semelhante mas a sua criação como um todo. Jesus racionaliza para nós esta condição e tem mais é através desta condição que nós começamos a alcançar a questão da felicidade quando nós começamos a nos sentir úteis em relação ao semelhante. Mas como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente materializa isso? Como é que dá para materializar? Que dá para evidentemente transformar isso numa situação objetiva? Porque na realidade nós precisamos sair da questão pura e simples filosófica para se transformar isso numa condição onde seja de atitude. Como é que eu faço isso? A gente trouxe uma história desse livro que aliás perguntamos para a Suzana ela disse que ainda existem alguns exemplares aqui e a venda desse livro a renda é total para a casa. Então se você comprar esse livro você estará contribuindo com a casa integralmente. Então você pode comprar um salgadinho e aí você porque não é só da palavra de Deus que vive o homem não é verdade? E depois você lê o livro olha que maravilha. E aí o fato nós pegamos um capítulo a respeito dessa condição prática em relação à nossa vida. Aquelas filas intermináveis lá que haviam no centro do Chico quando terminava encerrava a sessão da noite e sempre encerrava de madrugada. Então os indivíduos faziam uma fila gigantesca, etc. E sempre tinha claro sempre um caso era muito interessante para ser analisado. Chegou um casal e conversando com o Chico ele perguntou a respeito da família. Ele disse ah Chico a nossa filha que é a única está numa situação muito complicada. Ela tem problemas psiquiátricos graves e está internada numa clínica psiquiátrica. O marido e as crianças estão morando com a mãe dele. Desestruturou a família, etc. A situação dela é muito grave. E a gente não sabe mais o que fazer. A medicação que ela toma dada que ela já tentou o suicídio por três vezes e foi impedida a tempo por algum dos familiares alguém que estava presente ou próximo faz com que a medicação que seja utilizada no caso dela deixe-a verdadeiramente quase como um zumbi. E a gente não sabe mais o que fazer ou seja a situação está nesse pé. Aí o Chico disse olha o Dr. Bezerra de Menezes espírito que está aqui do meu lado e disse para vocês fazerem o seguinte escolherem as pessoas que vocês acreditam serem as mais necessitadas em Iberaba ou na região e começarem a atender essas pessoas. Dito isso o casal se foi. Passado quase um ano esse mesmo casal voltou lá no centro e quando chegou lá a vez de cumprimentá-lo disse olha Chico nós queríamos te agradecer nós queremos te agradecer e dizer que a nossa filha está praticamente curada ela voltou para casa a medicação é mantida mas numa quantidade praticamente perto daquilo que ela necessitava é insignificante o marido as crianças já estão juntos e nós estamos vivendo momentos de muita felicidade em família e nós viemos para te agradecer agradecer o doutor Bezerra etc e foi aquela alegria tal o Chico muito feliz e tudo mais e disse mas me diga uma coisa a recomendação do doutor Bezerra o que vocês fizeram com ela disse olha nós resolvemos quando chegamos em casa naquele sábado já quase de manhã aliás no domingo quase de manhã porque a sessão tinha ido quase até o dia seguinte nós chegamos naquele dia em casa e ficamos pensando quem que nós poderíamos atender e claro Uberaba e região do Triângulo Mineiro tem muita necessidade ali porque o investimento em agropecuária é muito grande e agropecuária não dá emprego dá meia dúzia de emprego não dá emprego para todo mundo ele disse olha nós sabemos que o cinturão de miséria é muito grande mas pensamos pensamos e tomamos uma decisão iríamos visitar os nossos irmãos presidiários da cadeia pública de Uberaba aqueles que não recebiam visita de ninguém e começamos aos domingos visitá-los então levávamos lá livros conversávamos com eles etc e à medida que nós fomos fazendo isso começamos a perceber que a a nossa filha melhorava claro não foi logo de imediato mas depois de uns meses começamos a notar e os próprios médicos que a acompanhavam na clínica começaram a reduzir a medicação e ela melhorava e demos continuidade e chegou no grau que nós estamos te dizendo ela recebeu alta etc e tudo mais e hoje já está com a situação a rigor mais ou menos normalizada e aí agradeceram etc e contaram o episódio e foram embora e o Chico perguntou para o Dr. Bezerra o que foi que aconteceu neste caso e o Dr. Bezerra disse Chico felicidade é uma questão de construção mesmo aonde nós buscamos naquilo que a vida nos apresenta as oportunidades de podermos estender estas situações significa dizer o seguinte os momentos que nós estamos sendo felizes procuremos estendê-los ria de novo da mesma piada mesmo que seja sozinho ou sozinha o pessoal já acha que nós espíritas falta-nos um parafuso eles só vão ter a comprovação não é verdade ou seja veja que aproveite os momentos agradáveis e estenda-os o máximo que puder e depois lembre-se deles não é verdade em vez de nos lembrarmos de problemas de situações de dor de conflito ou de coisas assim lembremos dos momentos que nós não é estamos na boa conversa na boa leitura assistindo uma boa peça um filme estando entre amigos com o familiar estendamos isso em relação às nossas recordações para que a felicidade vá literalmente sendo construída passo a passo na questão principal da utilidade em favor do semelhante que nós vamos trabalhar em favor de nós mesmos doutor Bezerra não disse tudo isso mas ele foi objetivo dizendo o seguinte à medida que eles começaram a visitar esses nossos irmãos presidiários as mães desencarnadas deles começaram a prestar atenção naquele casal que se interessava pela filha deles pelos filhos delas aliás começaram a prestar atenção porque prisioneiro também tem mãe mesmo que seja desencarnado é tão interessante notar esse aspecto da maternidade é tão nobre que se a gente for verificar a mãe é um médium de materialização de Deus no mundo não é uma verdade? Deus cria e ela materializa para o pai aqui no planeta por isso que Emmanuel vai dizer que se a gente quiser ver a materialização do amor de Deus no mundo no mundo em nosso grau evolutivo que nós olhemos para o amor de uma mãe é de impressionar então até porque nós trabalhamos durante muito tempo no Brasil cerca de 12 anos no Carandiru na penitenciária e era interessante notar que nos domingos quem você vê lá fora a grande maioria ou é a esposa mas a grande maioria é a mãe lá dentro pode ter uma criatura altamente equivocada próximo da monstruosidade mas para ela é o filho ou a filha que está lá não é a criatura que está completamente desequilibrada é interessante notar bom as mães começaram a observar e começaram a acompanhar aquele casal e verificaram que a filha deles estava envolta num processo obsessivo onde vários obsessores faziam-na implantavam induziam-na para o suicídio no intuito de que uma vez fora do corpo fica muito mais fácil de ser manipulado do corpo em definitivo porque o corpo é o refúgio e da mesma maneira que o casal se interessava pelos filhos delas elas se reuniram se reuniram e passaram a se interessar pela filha deles e foram começaram a trabalhar para afastar os obsessores da menina desde que dentro daquilo que fosse possível e com isso ela foi melhorando etc e tendo a questão da medicação reduzida e tudo mais por isso que se nós quisermos que a felicidade faça parte da nossa vida de maneira efetiva valorizemos o semelhante valorizemos aquilo que nós temos em nós mesmos valorizemos os nossos potenciais e façamos o melhor para o semelhante que nós estaremos construindo para nós mesmos em relação às questões que nós já falamos busquemos na situação de valorizar o belo de valorizar a situação que se apresente de maneira agradável por mais simples que seja valorizemos por exemplo aquilo que nós gostamos na leitura ou então em relação à questão de nós por exemplo valorizarmos a poesia nos permitimos encantar com a poesia e poder fazer com que a nossa vida mude ou então com a música que aliás nós trouxemos uma aqui nós trouxemos uma uma música que faz uma relação com a questão não religiosa mas com a questão do ensinamento de Jesus Jesus referindo-se a nós disse que nós somos deuses que poderíamos fazer aquilo que ele fez e muito mais aquilo que ele estava fazendo aquilo que ele faz e muito mais ele falava de uma questão genética na realidade se nós somos filhos e filhas de Deus nós temos o DNA divino em nós o ser Deus que Jesus fala com as potencialidades que Jesus nos ensinou diz respeito a uma questão genética da criatura até porque a ciência que está buscando encontrar aspectos genéticos da crença em Deus que efetivamente está em nós como genética no espírito para se refletir através do perispírito no corpo físico é uma questão de fato genética e é uma realidade quando nós trouxemos essa cantora na época ela tinha nove anos de idade ela está agora com doze e ela se apresenta num programa italiano talvez você já tenha conhecido conhecido essa já tenha conhecido esse vídeo já tenha visto esta menina cantando mas ela traz uma verdadeira poesia que nós trouxemos aqui na versão original e na traduzida e vamos pegar só um pouquinho ela diz o seguinte aqui onde o mar brilha e sopra forte o vento sobre um terraço em frente ao golfo de sorrento um homem abraça uma mulher depois de haver chorado limpa a voz e recomeça o seu canto eu te amo tanto mas tanto tanto sabe que é uma corrente que faz o sangue queimar nas veias sabe no original em italiano que a gente pode ouvir e a associação que a gente faz é muito simples para entender depois a letra toda ele começa da seguinte maneira que dove il mare luttica e tira forte il vento sulla becchia terrazza davante al gocuri sorriendo o nome abraccio na ragazza dopo que aveva pianto pois se escariche a voz e recomeça o canto te voglio bene assai ma tanto tanto bene assai é uma catena ormai que ciole il sangue dinte bene assai nós trouxemos para você a moça cantando esta música toda onde é que eu acho aqui está aqui não tem som vamos de novo vamos ver dá para ver aumenta um pouco se diminuir fica melhor não tem som 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ela tem nove anos e a homenagem é para esse que é o Enrico Caruso, que viveu no período de 1873, 1921. Ela, na verdade, quando a gente falava a respeito da questão genética, é uma realidade que comprova Jesus há mais de dois mil anos, quando ele fala a respeito do vós sois deuses. Ela é neta desse cidadão aqui. Sabe quem é esse cara ou não? É exatamente ele aqui na foto mais velha. Ela está com 12 anos agora. E, na verdade, a ciência tem razão sobre a questão da genética. Há uma influência, sem sombra de dúvida, para que a gente possa ver, não é na questão do talento, mas na questão dos potenciais da voz, etc. E, na relação da questão de Jesus, é exatamente a mesma coisa. Nós, se temos a genética divina, somos deuses. E, se nós quisermos, de fato, viver a felicidade em nossas vidas, dentro daquilo que nós possamos, nós procuremos ser bons. Porque a bondade faz exatamente esse trabalho em nós. Trabalha a nossa genética e, sendo bons, nós seremos felizes. Muita paz a todos. Muito obrigado.